Música Coisas que a gente se esquece de ser, tá vestindo o peito, tem que a gente febrar. Coisas que ficaram muito tempo por ser, tá vencendo o peito, não se cansa o meu amor. Música Você na cabeça, só na cabeça, só na cabeça, você na cabeça, só na cabeça. Música Coisas que a gente se esquece de ser.